Amor que vive, amor que ama, amor que age Tudo bem, meu filho? Escuta, Daniel, por que você não entrou na igreja para escutar a missa? Deu para escutar daqui. Está muito ocupado? Eu queria conversar com o senhor. Bom, então, vamos ver. Quem você veio procurar? O sacerdote ou o tio? Eu acho que os dois. Então, tudo bem. Vamos lá. Sente-se. Aqui está o seu tio sacerdote. E o seu sacerdote tio. Estou escutando. Ontem eu beijei a Elisa. O quê? Você beijou quem? Eu sei que você vai dizer que eu estou comprometido com outra mulher, mas foi como um impulso que eu não consegui conter. Ah, sim, sim, é claro. O homem sempre segue o primeiro impulso, não é? Um impulso conveniente. Foi mais forte do que eu, tio. Mas agora eu estou me sentindo culpado porque, por um lado, eu tenho consciência de que é uma traição com a Florencia. E, por outro, a Elisa está muito chateada comigo porque acha que eu fiz com má intenção. Pois eu acho absolutamente lógico ela se sentir assim, meu filho. Vem cá. Diga uma coisa. O que você sente por ela? Bom, a Elisa é... uma amiga de infância, nada mais do que isso. Ah, é? Pois as amigas de infância a gente não beija como certamente você beijou a Elisa. Acontece que ela é uma mulher muito bonita que chama a atenção de qualquer homem. Bom, pois esse justamente é o problema, Damião. Que você veja apenas como uma atração e não sinta nada por ela. O que você queria? Por isso ela ficou ofendida e com toda razão, meu filho. Ai, meu Deus. Damião. Meu filho, você tem que analisar muito bem os seus sentimentos. Se você ama a Florencia, então respeite e dê valor a ela. E, por outro lado, você não deve se comportar assim como a Elisa. Você não sabe o que ela está sentindo por você. Não tem nenhum direito de brincar com os sentimentos dessa menina. Eu sei, tio. Eu juro que a última coisa que eu quero é mago-ala. Pois então pense bem no que eu estou dizendo pra você. Porque a resposta só você tem filho. Mas deve tomar uma decisão. Ah, minha tinta. Garota, você nos abandonou. Desde que voltou pra casa, não sabemos nada de você. Eu sabia. Porque a vejo na loja de roupa todos os dias. Essa é a outra vantagem de trabalhar lá. Quer beber alguma coisa, amor? Não, de andar, obrigada. Eu não sei porquê, mas eu estou com a sensação de que estou sobrando aqui. Ai, padrinho. Então, com sua licença, vou conseguir um jornal que eu não tenha lido. A gente se vê, meu amor. Esse homem... O que foi, Elisa? Voltou a ter problemas com seu pai? Sim. Mas isso não é tão sério. Ai, não me assuste, Elisa. Dinda, o problema é que eu estou apaixonada pela primeira vez na minha vida. E é um amor impossível. A Almerinda enlouqueceu-se e pensa que vamos morar nesse povoado horrível. Não vale a pena você se alterar por uma coisa que nem mesmo é um fato. Ela mencionou isso como uma simples possibilidade. Papai, eu não gosto nem mesmo da possibilidade. Tá bom, fica calma, filha. Olha, aqui o importante é que só quem pode decidir é o Damião. E pelo que sei, não acho que ele queira morar aqui, ou quer. Tenho medo que a Almerinda convença ele. Você viu como ela é muito convencente. Olha, se no final ele decidir ficar morando aqui, você não vai ter outro remédio se não aceitar. Olha, uma mulher deve estar onde o marido escolher. Papai, por favor. Essas são ideias de mil anos e eu não concordo em nada com elas. Mas eu digo uma coisa. Nem pense em colocar o Damião contra a mãe dele. Não convém. É que eu tenho tanto medo, pai. Eu não gosto da ideia de morar nesse lugar tão feio. E com Almerinda, uma sogra como ela é melhor manter bem longe. Fica calma. Você está se adiantando aos fatos. Onde está o Paulo? Não faço ideia. Sabe que ele nunca avisa onde vai nem com quem. O bom é que amanhã ele vai voltar comigo para a capital. Ah, pode ter certeza que o Damião e eu também vamos com vocês. Dolores! Dolores, você não vai abrir, não? Dolores! Gostaria de lembrar que hoje é meu dia de folga e, portanto, não tenho obrigação de fazer nada. Ah, que bonito, que bom. Que bom, porque então quer dizer que você vai embora. Mas que seja o dia todo, tá? Por favor, porque como é seu dia de folga, eu não quero vir a sua cara o domingo inteiro. Ai, mas que boa ideia me deu, patroa, pois, sinceramente, também não estou com vontade de olhar para a sua cara. Oi? Olá, bom dia. Bom dia. Por acaso, a Elisa está? Não, não está. Mas e você, quem é? Ah, desculpe. Desculpe, eu sou o Paulo. Paulo Landucci. Eu sou o tio da Florencia. A noiva do Damião Arango. E a senhora deve ser a tia da Elisa, não é? Sou eu mesma. Bom, eu tenho que confessar que alguém me falou da senhora, mas, sinceramente, eu acho que ele falou pouco quando descreveu a sua beleza. Me diga, é verdade? Ah, e quem foi que falou de mim? Pois é, se diz o pecado, mas não o pecador. Bom, pode dizer, por favor, que eu estive aqui? Claro, claro que eu falo. Olha, eu fiquei encantado. Olha, eu espero vê-la mais vezes. Porque, porque eu e Elisa já somos amigos e posso vir outras vezes, não é? Claro, claro, eu entendo perfeitamente. Com licença. Tô, Damião. Que merda. Alô? É o Edmundo, Carmen. Por favor, não desligue o telefone. É muita imprudência sua ligar pra cá. Eu preciso ver você. Eu estou implorando, por favor, venha ao meu consultório. Eu estou implorando. Eu estou implorando. É só pra falar com você pela última vez. Eu prometo, depois que nunca mais vou te incomodar. Tá bom, tá bom. Eu tenho que falar com você mesmo. Espero que não recuse o favor que eu vou pedir. Ele é um homem comprometido. Mas mesmo que ele não fosse, também seria impossível. Porque nem a mãe dele, nem o meu pai permitiriam. Não quero desanimar você, mas tem toda razão. Eu sei, Damião. Eu entendo muito bem tudo isso. Mas é que eu não consigo parar de sentir o que tenho aqui dentro. Hoje, quando ele se despediu de mim, Eu senti que eu estava perdendo a minha alma. E me desespera a ideia de pensar que podem passar muitos anos Até que eu veja ele de novo. Ou até uma vida inteira. Eu entendo o que está sentindo, mas... Tenho que confessar que eu... Eu fico feliz que o Damião vá embora daqui. Porque, como você mesmo disse, Nunca poderia ter nada com ele. Além do mais, o que você precisa é de um homem que te dê apoio, carinho... E não problemas. É muito fácil dizer isso, sabe? Mas no coração a gente não manda. Embora agora você não acredite... Com o tempo vai ver as coisas de outra maneira. Tudo é questão de aparecer um bom rapaz na sua vida. Alguém como... O Gael, por exemplo. O Gael é um homem muito especial. Mas eu só vejo ele como meu irmão. Pois deveria tentar vê-lo com outros olhos, Elisa. Você sabe que ele te ama muito. Eu sei, Dinda. Mas mesmo que eu tentasse ver ele com outros olhos... Também seria impossível. A Paloma é minha melhor amiga. E ela está apaixonada por ele. E eu seria incapaz de trair a minha amiga. Elisa! Elisa! Eu estava te procurando porque eu soube o que aconteceu na festa com seu pai. Ai, nem me lembra disso, porque poucas vezes na minha vida eu me senti tão humilhada. Como é que eu não estava lá para impedir isso? Eu fico chocado, sabe? Eu fico chocado que o seu pai seja tão mal agradecido. Porque se você foi naquela festa, foi para ajudar ele. Pois é, e quando eu disse isso para ele, ele nem mesmo acreditou. E realmente foi assim? Foi na festa só para ajudá-lo mesmo? Mas é claro que eu fui lá só para isso. Peraí, por qual outro motivo você acha que eu teria ido a essa festa? Não, não, por nada. Você foi só por isso. É. E eu estou muito preocupada com ele. Eu estou muito preocupada porque ele pode acabar perdendo tudo. Eu estou com muito medo. E eu vou te dizer que isso é bem provável. Além da baixa produção nos campos de cultivo, ele tem uma dívida que você nem imagina. Gael. Hã? Eu quero te pedir um favor muito grande. Muito grande. Volta a trabalhar com o meu pai. Não. Por favor. Não, isso de maneira nenhuma. Pai, por favor, estou te imporando. Você pode pedir tudo o que quiser, menos isso. Por favor, Gael. Se você não me ajudar a seguir em frente, ninguém mais vai fazer isso. Ninguém mais vai querer fazer. E aí sim, tudo vai acabar afundando para sempre. Por favor, por favor, eu estou te pedindo. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou voltar a trabalhar com ele, mas só porque você me pediu. Para agradar você. Porque eu faria qualquer coisa por você. O que quiser. Estou aqui. Vamos falar pela última vez como combinamos, tá? Por favor, Carmen, eu vou fazer uma pergunta, mas eu preciso que você realmente seja verdadeira. Preciso saber se sou importante. Se não fosse importante, não teria chegado até onde cheguei com você. Dimundo, por favor, meu amor, isso não pode acontecer. Temos que esquecer o que aconteceu, ouviu? Não, 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 eu juro que tenho tentado, mas não consigo. Eu me dei conta que estou perdidamente apaixonado por você. Eu não sei, eu não sei como isso aconteceu. Eu só sei que eu te amo, eu te amo. Não, não, por favor, por favor, você tem que enterrar esse sentimento, ouviu? É pelo seu bem, é pelo meu bem, por favor. Eu não posso viver sem você, eu não posso. O que estaria disposto a fazer? Vai lá para o meu lado. Tudo, tudo. Eu quero, eu quero deixar tudo por você. Meus filhos, minha esposa, eu não me importo com escândalo, entendeu? Eu não me importo com nada. Seria capaz de fazer qualquer favor que eu te pedisse? Mesmo que isso significasse... Você perdeu a sua integridade como médico? Do que está falando? Do teste de paternidade que Augusto pediu. Ele pediu para comprovar que Elisa é a filha dele. Você seria capaz de falsificar o resultado se eu pedisse? Você faria. Eu não estou entendendo por que está me pedindo uma coisa dessas. Por quê? Eu não tenho que dar motivo nenhum, tenho motivo de sobra, por favor. Tudo que eu preciso é que me diga se pode fazer esse favor ou não. Não. Não, Carmen, por nenhum motivo eu posso fazer o que está me pedindo. Tudo bem, então... Bom... Se esqueça para sempre de mim. Não, 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 espera, meu amor. Meu amor, por favor, não vá. Não vá, por favor. Deus, estou implorando, por favor. Me solta, me solta. Amor que vive, amor que ama, amor que age.